O boneco mais... Tenho certeza que o boneco mais zupado dessa... Quando teve evento lá, foi a Selly. Mas é claro, o boneco é incrível. Ah, tem coleira, mano. Muito foda. Coleira? Tipo a Lívia, ela é PC em Sable, ela nem olha pra trás, mano. Mano, direto eu caio com uma em Sable, que nem sabe o que tá fazendo, mano. Eu sei o que eu tô fazendo. Tomara que caia um The Game aí, você seja um buba também, seu merda. Pô, mas eu dei dois em up de buba já hoje, meu. O buba in the game é bom, mano. Porque só tem pallet, o que o buba faz é melhor a comer pallet. Então, mas daí você... Corruptizão. Não, mano, é assim que funciona. Ah, é, mano. Qualquer mapa que tem pouca janela, buba é potência, velho. No mapa do desconhecimento. Mano! Ah, burgo. Eu vou jogar com o recheio de assim, não dá nada. Se liga aí, como é que tá na lança. Tem brinquedinho aqui em red, velho. Nossa, estamos no inferno. Ué, essa parte daqui tá misturando a Scream, mano. Bora da vida. Cara, tá indo bem, mano. Sim, burgo. Valores, meu gancho. Ah, tá, tá. Eu tenho décimo. Eita. Ele tem lá no main, eu não preste atenção. Tem, vi. Caralho, ainda bem que ele não olha pro lado. Ah, ele tá dando um proxy camp full, mano. Eu acho que ele vai... Ah, ah, ele tá embora, mano. Fica por aí. Ele foi... Caralho, ele tem esses proxy camp todos, pô. Quando salvou, ele foi embora. Ah, não foi. Tá, procura o cubo, mano. Ele vai procurar o cubo. Eu posso pegar o cubo. Não, 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 não. Terminal, velho. Você vai jogar corrente, não. Você vai jogar corrente. Vai comentar, hein, velho. Ai, é triste. Tô puxando o cheque, mano. Alguém pega, olha lá. Eu pego, eu pego. Ele ficou lá, eu acho. Eu vou pegar o gente da cheque. Ele tá aqui ainda, tá aqui ainda. Tá indo no meio do mapa, no meio do mapa. No meio do mapa, peguei o gente de volta. Ele vem aqui e desce. Ah, vai querer puxar chance? Ele tá indo check, tá indo check. Eu tô. Eu tenho 10. Ueste, ele foi onde? Vem em mim, vem em mim, vem em mim. Tá, pega check. Eu queria tomar hit antes do bagulho. Você tem rodão de main, mano? Sim. Nossa, ele tomou o DH de molista, velho. Então, foi o que eu falei. Mas é corrente, mano. Aí fica difícil, né? Eu vou abrir check em insta aqui. Eu vou fazer o que? Fiz um path em Ronin, tô voltando pra main. Eu tenho starry, Augusta. Ué, ele ficou lá, mano? Ué, ele tá no loop até agora. Ele saiu agora pra main, velho. Eu dei um path em Ronin. É no check já? É check, é check. É do lado da main. Ah, o Dracarys tá no portão já, mano. Eu não chego, mano. Ué, ele tá em você? Eu vou abrir o outro aqui pra você. Ué, dá W. Você não quer dar W, né? Tem três pra tankar, velho. Tá. Tô vendo. Vem, Gusto. Dá W, então. Dá W. Tô no meio do caminho aqui pra tankar. Toma. Não tem save de 10. Essa defensa corrente. Bela merda essa cara. Exato. Tá demorando pra usar essa corrente. Ela é ruim. Ai, mano. Eu dei dodge de um lado aqui com o nick do cara. Era vim que fica caroto. E era do confano. E guys, morre. O Dracarys da Hilltech. Gusta? Gusta? Você não deixou o Dracarys da Hilltech, mano? Mano, eu cliquei. Eu cliquei e o personagem foi embora. É, pior que tá acontecendo isso aí, velho. Mano, eu cliquei e o personagem foi embora. Nossa, é o 4 play, galera. Oxê! Mano, ela tomou dois bodyblocks. Oxê! Ela vai quitar, ela vai quitar, não vai não? Ela tomou dois bodyblocks, mano. Ela ficou parada. Quebrou. Ah, vai virar no meu genio, velho. Vem. É, fake net isso daqui, mano. Isso é topaga, tenho certeza. Pode procurar aí. Eu tô achando que é um batata, não sei porquê. Ah, eu tenho sedex aqui, só ali. Ele fica jogando com essa roupa aí na live dele. Não, ele usa máscara tóxica. Peguei o teu genio. Eita porra, vira pra mim. Eu pego o seu genio. Porra, toda vez eu tomo o tsdarva, velho. Que porra é? Cara, eu soltei o meu genio também, o tsdarva. Eu soltei ela. Virou aí pra mim. Alguém tem a grana aí? Bojá, quer me salvar, Bojá. Cala a boca! Ah, tá vindo um dano pra não? É, foi e blinkou, blinkou. Ela foi andando. Nossa, eu também tomou o blink. Tomei nada, mano. Ué. Respeita, mano. Ai, choque. Ou passa na palha, que eu... Oxa, ela me perdeu, ela achou que eu fiquei na... Oxa, ela ficou... Ah, ela tá indo sozinha na palha, mano. Ah, da Mikael, lá o tsdarva. Ou passa na palha, que eu tô indo sozinha ali. Tom. A nurse trova, velho. A franja da sable dura antes de lá aqui. Ó. Então... Ela escutou pra calma, mano. Falei pro Vandy passar na palha e sei lá que veio passar na palha. Eu tenho. Tome, viu? É, eu confio, eu confio, eu confio. Dá pra salvar e salvar na lanterna, eu confio. Que tech? Que bem que não vai dar, não. Que tech? Eu tô aqui. Tá indo pela frente dela aqui. Bateu na Bojá. Chegou o hit em mim, ela vem em mim, tá? É check o portão? É, bora curar o gus. É, o 8 é mais perto. Reset o gus. Eita porra. O Vandy, eu vou te marcar no VIP. Pra tu ver. Meu Deus do céu. É, mas resumindo, é tipo um Tommyzinho, tu sabe? Um Tommyzinho? Ela me perdeu? Tu chega, mas tu sai? Eu acho que sim. Eu vou cuidar disso. Sério mesmo, nem falando. Sai, sai, sai. Bate, podre. Ele bateu. O... Foi em mim um. Ah, entendi. Entendi, agora entendi, entendi, entendi. Joguei umas de Twins, mano. Cê é louco? Boneco tá idiota demais, mano. Nossa, muito quebrado, né? Mano, os services, tipo, caralho. Tu grudou o seu, o Vitinho já puxa a insta, tá ligado? Os caras não conseguem isso. Mas você tá ligado que isso é bug, né? O dos 10 segundos. Que? Você puxar o Vitinho 10 segundos depois de agarrar, ou seja... É bug? É bug, agarrar, é pra ser 30. É pra ser, né? Vai ser. Ah, porque tá muito idiota. Quando que vai, Romana. Mano, meu jogo tá piscando, meu jogo tá piscando no base, velho. Que porra é essa? É, cuidado com o ataque etilético. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Mentira, também. Eu vi um cara fazendo um post reclamando, falando que a Behavior anunciou que o Basey tava podendo causar ataque etilético, tinha um monte de killer fazendo o build de Base. Caralho, é o Basey, né? É o Basey e o pós-game lá, que o pós-chat começa a piscar. Dá pra ter uma pessoa dessa, mano. Então, exato, mano. Os caras falam que um monte de killer tava fazendo... Ah, não escutei. Quer dizer... Mano, tomei Spirit of Fear Enduring. Me fugi, ninguém me deu a calma. Eu não sabia, velho. Eu dropei safe. Sabe que eu sou o pré-drop. Na verdade, ela tava respeitando as palas comigo. Eu acho que ela tava esperando o momento certo pra mostrar o Enduring. Ai, não, eu peguei... Por que... Nossa, ele é tudo menos túnel, irmão. É, desculpa. É que não jogo mais de serving, não tem essa porra de que... Caralho, ela... Ah, ela tem... Eu jogo de serving sempre, só que não sai, não sai mais que o Sadako, né? Ela puxou com ódio, aparente. E aí, mano, descobri um dia desse, que se tu for pro gancho com a condenação, tu fica com aquela condenação pra sempre, velho. É, gata. Será que eu tô com 10 às 8? Faltando um bagulhinho ali. Ô, Mika! Você é burro. Como assim eu sou burro? Tô em cheesy? Sei, cara. Eu ia te tancar. Ela tá... Ela foi... Do nada, Mika. Ela é cheesy, mano. Ah, tem bambuza? Ah, fita. Não, 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 não. Não tem, não tem, não tem. Entreguei mesmo. Nossa! É pra cair palet? Não, não, não. Ah, tá. Ah, tem em dirty, né? Tem que dropar C. Mas é, tem em spirit curta, né? Tem? Nossa! Tem não. Ah, quer dizer... Já estourou. Nossa, mano. Esse cara é W até na palet dropada, velho. Sim, sim. O cara não dá main game, mano. Tem muito trio aqui na main. Morri. Land luching. Pop. Pop e Adrena. Tem res agora, guys. Quase curada. Mano, ela foi... Ah, tem um portal aqui do lado. Uh, abriu o portão. Cuidado. Cadê o portão? Tô, não sei. É seis, né, o portão? É seis, aham. Ah, caralho. Pega essa daca agressiva aí, mano. Tem um breakable, né? Nice, nice. Tem um breakable, tem um breakable. Chama a missão dela aí. Perfeito, mas essa daca eu acho que não tá nele, não. É, tá no meu verão. Eu tô procurando a E, gente. Tá, 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 tá. Tô procurando a E. Vande... 9-9 não tá, tá no 9. Vande, eu não vou poder... Será que ela vai pegar ali? Ah, não. Oxe, a doutor é onde? Me levanta ali, ela tá embora. A doutor é no Noed, esse boy. Boy! Eu vou te tirar o Noed, eu vou te tirar o Noed, eu vou te tirar o Noed. Ah, eu acho que ela não, acho que ela não. Mano, ela doutor é aqui. Tá no, tá no, tá no... O Noed é um, o Noed é um, o Noed é um. Ué, ela não veio mim, não. A porta, Vande 3, Vande. Eu corri pra tirar o Noed, pô. Noed é um. Eu vou te tirar o Noed. Vande, vai morrer. Vande, eu não sei se você sabe, mas Noed não. Você tá tirando? Ela tá comendo. Tirando. É, vou jogar aqui. Cadê o Noed? Vou longe daqui. Vou dois aqui, vou abrir o portão. Tô dando W, tô dando W pelo meu gancho, galera. Alguém tá pra me trocar? Cadê ela? Eu vou cair no portão, eu vou cair no portão. Vai cair. Aí vocês me dão o triple C, velho. Cura na liga. Eu tô entregando a minha vida. Fala que não é esse gancho aqui, que eu tô de W, tem, quer ver? Vamos ver. Não é que é mesmo, velho. Será que eu passo na palhaço? Ah, não passou. Eu tenho Lich? Vê se tem W, eu tenho Lich, eu tenho Lich. Vai que ela quebra a palhaço? Quebra, quebra! Ah, se eu tivesse vindo... Meu Deus, o que ela fez? Meu Deus, eu gosto de você, troll. Ah, eu gosto de assar. Não sei se eu saio não. Pera! Vai! Aqui, gente! Caralho, a Lívia é um caminhão, mano! Cê é louco, mano! Dá um beijão aqui na sala como ar. Caralho, a Lívia tankou eu e o Gusto, velho. Ai, não, é brincadeira. Eu tenho DH ali, nem bravo. Eu tô de Hulk. Só que aí, eu tava tentando tankar, só que daí eu tava muito rápida e você tava devagar e eu tava... Que bicho desse louco, mano! Não é de do nada.